Normalmente a maior parte do foco durante o desenvolvimento de uma estratégia vai para as entradas. Porém, alguns autores defendem que o mais importante são as saídas. Por exemplo, Laurent Gurnot disse que entradas ruins podem ser salvas. Saídas ruins, não. Fez uma entrada e não foi uma entrada boa, ainda é possível gerenciar essa entrada, fazer uma saída boa e não ficar tão mal. Porém, uma saída ruim encerrou a posição, ela voltou para uma posição lucrativa, ou encerrou prematuramente e a tendência continuou. Então, isso não tem como ser recuperado. Já o Thomas Streetsman disse que entradas e saídas não importam muito para mim. Eu foco toda a minha pesquisa em gerência financeira. Então, outro autor, outra visão. Então, tem autores que defendem o que importa é a entrada, outros defendem o que importa é a saída, outros defendem o que importa é a gerência financeira. Eu acho que a gente tem que focar em tudo. Acredito que os três são pilares importantes da nossa estratégia, mas o foco aqui não é nem discutir a importância, é discutir onde está a força da nossa estratégia. Então, nós criamos uma estratégia boa, a gente está satisfeito com a estratégia. A pergunta agora é, essa estratégia consegue resultados bons porque ela tem uma boa entrada, porque ela tem uma boa saída, ou porque ela tem uma boa gerência financeira? A gerência financeira é muito fácil de isolar. A gente pode simplesmente desligar todo tipo de recurso ligado à gerência de capital e começar a operar simplesmente um contrato. Se a gente fizer isso e a nossa estratégia continuar boa, então gerência financeira não é um problema. Entradas e saídas são o foco. Mas separar entradas e saídas é um pouco mais complicado. E é para isso que serve o teste do Macafo que a gente vai ver agora. Então, aqui eu estou configurando o indicador bandas de bollinger, configurando o período, 36 combinações, desvios, 11 combinações, 36 vezes 11, 396 combinações possíveis. Essa é a minha otimização no momento. Essa é a minha janela de distribuição de resultados, 97% dos resultados positivos. Essa aqui é a minha janela de parâmetros. E agora eu quero descobrir se essa minha estratégia tem entradas boas ou saídas boas. E para isso eu vou usar o teste do Macafo. Então, voltando à minha tela de configuração de parâmetros, aqui eu tenho o grupo de testes robustos e aqui eu tenho a opção teste do Macafo. Ele me apresenta quatro opções. Regular, que é não fazer nada, é deixar a minha estratégia rodar exatamente como ela foi configurada, fazendo entradas pela banda de bollinger, saída pela banda de bollinger, ou por take profit, stop loss, qualquer coisa que eu tenha configurado. Então, não altera nada. Saídas aleatórias significa que ele vai usar a minha estratégia para fazer entradas, nesse exemplo aqui, o indicador bandas de bollinger. Só que, se eu tiver configurado take profit, stop loss, saídas parciais, qualquer coisa do tipo, ele vai ignorar completamente. Se meu indicador bandas de bollinger der um sinal contrário, também eu tiver posicionado e me mandar inverter a mão, ele também vai ignorar. Ele vai fazer saídas de forma completamente aleatória, como se jogasse uma moeda, se der cara ele sai, se der coroa ele não sai, entendeu? É completamente aleatório. Ele vai remover completamente qualquer tipo de inteligência que exista nas minhas saídas. A terceira opção é exatamente o contrário, ele vai fazer entradas completamente aleatórias, como se ele jogasse uma moeda para poder fazer um contrário acima ou não. Porém, na hora de sair, ele vai usar a minha estratégia. Então, se eu configurei take profit, ele vai usar o meu tamanho de take profit. Se o meu indicador indicar sinal contrário, ele vai fazer a saída pelo indicador. Então, tudo ao contrário do segundo teste. No quarto teste, ele vai fazer tanto entradas como saídas aleatórias. Ou seja, vai ignorar completamente a minha estratégia. Mas, para que ele faça isso, eu preciso marcar aqui, otimização, teste do macaco. Então, ele vai ter quatro combinações diferentes para o teste do macaco. Então, essas quatro opções aqui. E a quantidade de testes da nossa utilização quadriplicou. Esse é o único teste que adiciona uma carga no nosso processo de otimização. Deixa o processo quatro vezes mais lento porque ele precisa fazer quatro vezes mais testes. Então, vamos rodar essa otimização e vamos ver como é que fica. Então, aqui nós temos o resultado. Na primeira tela, a distribuição está tudo exatamente igual, os mesmos valores, o mesmo número de testes, 396. O que muda é nessa tela aqui, teste do macaco. Aqui agora nós temos quatro distribuições, uma para cada um daqueles quatro tipos de testes que a gente viu anteriormente. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro é exatamente o mesmo da tela de distribuição. Não muda nada. É o nosso teste puro, executando a nossa estratégia, tanto na entrada quanto na saída, sem alterar nada. Vamos observar aqui só os principais parâmetros. A média é próxima de R$ 2.000, mais ou menos 97% dos resultados positivos, e um Z-score de R$ 2.4. Agora vamos dar uma olhada nessa distribuição no canto superior direito. Aqui a gente tem as entradas aleatórias. Ou seja, a gente vai entrar de forma aleatória, jogando uma moeda, e vai sair de acordo com a nossa estratégia. Então, o que aconteceu? A nossa média caiu lá de quase R$ 2.000 para R$ 700, a quantidade de resultados positivos caiu de R$ 97 para R$ 72, e o nosso Z-score caiu para R$ 0.65. Então, a gente pode concluir que existe inteligência nas nossas entradas. Se a gente trocou a nossa entrada por uma entrada aleatória e o resultado piorou, então existe inteligência na nossa entrada. Agora vamos olhar no canto inferior esquerdo. Então, aqui a gente tem o contrário, são saídas aleatórias. Então, entra pela nossa estratégia, sai de forma aleatória. Então, o nosso lucro médio caiu agora para R$ 490, a quantidade de resultados positivos caiu para R$ 70, e o Z-score caiu para R$ 0.51. Ficou muito parecido lá com o resultado das nossas entradas aleatórias, ficou um pouquinho pior. Se a gente olhar os números à risca, a gente poderia dizer que as nossas saídas têm um peso mais forte do que as nossas entradas, já que quando a gente removeu as saídas, o desempenho caiu menos do que quando a gente removeu as nossas entradas. Mas como são números muito próximos, fica muito difícil de realmente dizer isso. Eu diria que ambos têm o mesmo peso e ambos têm inteligência. E, por fim, a gente pode olhar o resultado completamente aleatório, onde apenas 4% dos resultados são positivos, o Z-score é negativo, a nossa média de resultados é menos R$ 2.000, então a média é bastante negativa, então o que mostra que realmente existe inteligência nesse nosso processo de otimização. Então, esse foi o teste do macaco proposto pelo Kevin Davey, nesse livro aqui, que tem por objetivo separar entradas e saídas para a gente descobrir onde estão as forças e as fraquezas da nossa estratégia, descobrir se a nossa estratégia ganha dinheiro porque ela entra bem, porque ela sai bem, ou por ambas as coisas. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o Walk Forward Análises e o Walk Forward Matrix, criados pelo Robert Parvin. Então, até o próximo vídeo. Até mais.